O iOS 17 trouxe várias novidades para o iPhone, mas algumas delas estão um pouquinho escondidas. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 17 funções do iOS 17 que talvez você não saiba que existam. Mas antes de começar, não esquece de dar um joinha se gosta do conteúdo aqui no canal e se inscreve se ainda não for inscrito. Agora, você quer melhorar o desempenho do seu Mac? Confira o CleanMyMac X, uma solução completa já que ele limpa, remove malwares e otimiza o desempenho do seu Mac para que ele fique como o novo. Se você se interessou, aproveita para baixar e testar agora pelo link na descrição. Bom, então começando agora no iOS 17, você pode procurar por ajustes específicos do seu iPhone pela Spotlight. Então se eu arrastar o dedo aqui para baixo para acessar a busca, você vai poder escrever em português, por exemplo, modo pouca energia, que vai aparecer aqui a opção para você e você já pode habilitar e desabilitar automaticamente. Não precisa mais entrar nos ajustes do iPhone, ir em bateria e tudo mais, ou nesse caso seria na central de controle. Facilita bastante a vida, principalmente para outros tipos de ajustes. E já vou aproveitar e dar um recado aqui para vocês, eu mudei meu iPhone para português para ficar mais fácil de vocês visualizarem aqui os ajustes, as etapas que eu for mostrar, mas nesse caso específico não está funcionando em português para mim, porque meu iPhone geralmente fica em inglês, então acho que ele bugou. Todo caso você vai poder escrever em português, não se preocupe. Bom, outra coisa que você pode fazer diretamente aqui pela Spotlight é adicionar lembretes ou eventos no seu calendário sem ter que abrir o calendário, colocar para adicionar um novo evento. Então se eu escrever, por exemplo, médico, amanhã, duas da tarde, já aparece aqui essa caixinha para eu simplesmente pressionar em adicionar e continuar aqui adicionando informações caso eu queira adicionar mais alguma coisa, escolher o calendário específico e simplesmente pressionar em adicionar. Então é uma novidade aí que facilita bastante a vida. Agora, quem usa bastante os emojis vai gostar desse novo botão que agora está disponível no iOS 17, que é esse botão de done ou concluído que agora a gente tem. Então logo após a gente escolher aqui um novo emoji, a gente pode simplesmente pressionar em ok que o iPhone já volta automaticamente para o teclado padrão. Antes dessa mudança, a gente precisava meio que ficar dando vários toques aqui no teclado até conseguir voltar para o teclado padrão. Então é outra mudança aí que está bem melhor no iOS 17. Agora, você provavelmente sabe que se você está digitando alguma coisa nas notas e você chacoalha o seu iPhone, você pode reverter o que você acabou de digitar. Agora, você pode fazer isso também com a movimentação dos seus aplicativos. Então se por acaso você movimentou um aplicativo de lugar e você não queria, você fez essa mudança errada, você pode também chacoalhar o seu iPhone para desfazer essa mudança. Então já vai aparecer essa notificação aqui, é só pressionar em desfazer e ele já volta para como estava anteriormente. A próxima função escondida é para os usuários de Apple Watch. Se você tem um Apple Watch, você sabe que tem um botãozinho aqui que te ajuda a procurar o seu iPhone caso você não saiba onde ele está. Então vamos dizer que você perdeu o seu iPhone pela casa. Você pressiona nesse botão e um som é reproduzido no seu iPhone. Isso é maravilhoso, eu acho que é uma das coisas que eu mais uso no meu Apple Watch. Brincadeira, não é o que eu mais uso, mas eu uso bastante. E agora temos essa mesma função no iPhone para encontrar o Apple Watch. Eu achei sensacional. Então para ter acesso a esse botãozinho, vamos dizer assim, você só precisa acessar a sua central de controle e pressionar nesse ícone aqui. Que um som é reproduzido no seu Apple Watch. Se por acaso esse ícone não está aparecendo no seu iPhone, na sua central de controle, você vai entrar nos ajustes, pressionar em central de controle e vai adicionar aqui contatar meu watch. Então caso não esteja aparecendo ali no seu, ele vai estar aqui para baixo. Contatar meu watch, você vai pressionar no mais que ele já vai ser adicionado aqui nos controles que estão aparecendo na sua central de controle. Depois me conta o que você achou disso, porque eu amei. Agora vamos lá, se você tira bastante print, você também vai gostar dessas mudanças, porque temos agora novas opções de canetas para usar. Então antes a gente só tinha algumas opções aqui no início, mas agora se você arrasta o dedo para a esquerda, você vai ver que tem outras opções aqui. Então você pode utilizar esse que é tipo aquelas canetas de tinta antigas, que eu esqueci o nome. Mas enfim, temos essa opção. E além disso, temos também uma opção, uma maneira mais fácil de adicionar textos nos nossos prints. Então pressione aqui no ícone de mais, pressione em adicionar forma. Eu vou escolher um quadrado, vou deixar mais retangular. E daí se você der simplesmente dois toques na tela, já vai aparecer a opção para você digitar o seu texto. Então, maravilhoso. Pressionando aqui fora da caixa, já vai ficar o seu texto. E se você der um toque, você pode também escolher a opacidade. Então se você quiser ele mais transparente, menos transparente, pode mudar também a cor dessa caixa de texto. Então é uma maneira muito mais simples de adicionar texto aos seus prints. Ah, e isso não funciona somente com prints não, tá? É a opção de markup, basicamente. Então nas fotos você também tem essa opção. É só clicar nesse ícone da canetinha que fica aqui no canto superior direito. Continuando no iOS 17, você também pode utilizar a sua senha antiga para desbloquear o seu iPhone, caso você tenha trocado a senha recentemente e simplesmente esqueceu qual foi a nova senha que você colocou. Então eu vou entrar aqui em ajustes, face ID, código, vou colocar a minha senha de desbloqueio. E aqui embaixo você vai ver essa opção aqui, expirar código anterior agora. No caso, eu ainda tenho, faz um tempo já que eu mudei a minha senha, então durante as próximas 51 horas e 20 minutos eu ainda posso desbloquear o meu iPhone com a senha antiga. Caso eu não queira que essa função esteja disponível, eu simplesmente pressiono aqui em expirar código anterior agora. E eu não sei você, mas eu sempre quis adicionar vários timers ao mesmo tempo no meu iPhone, e isso não era possível, mas agora no iOS 17 a gente pode sim. Então como você pode ver, eu tenho vários timers aqui, eu posso simplesmente ativar vários ao mesmo tempo. E além disso, podemos também colocar nomes em timers. Antes isso era exclusivo dos alarmes. Então simplesmente pressione aqui no mais, escolha os minutos, vou deixar 40 mesmo. E aqui em etiqueta você pode nomear o seu timer. Então pode ser pausa, por exemplo, iniciar, e daí o seu timer inicia com o nome aqui embaixo. Então quando ele terminar, ele vai aparecer com a etiqueta ou o nome que você colocou. Agora uma outra função que é uma super dica é uma novidade para o lookup, que basicamente te ajuda a descobrir o que cada um desses símbolos de lavanderia, vamos dizer assim, significam. Então aqui eu tenho uma foto de uma etiqueta de roupa, e se você simplesmente arrasta o dedo para cima, você tem essa opção aqui de lookup. Pressionando aqui nessa opção, você vai ver uma lista com os símbolos e com o que cada um deles significa. Maravilhoso. De novo, o meu está em inglês, porque o meu iPhone bugou. Eu uso os dois idiomas, às vezes ele mostra umas coisas em inglês, às vezes outras em português. E já que eu estou aqui no rolo da câmera, se eu der um zoom na minha foto, temos agora um novo botão de crop, de cortar a foto. Então facilita bastante, você não precisa mais editar a foto para depois cortar. Você pode só dar um zoom e já cortar automaticamente. E se você pressiona e segura nesse botão, ele também te dá opções aqui para você escolher original, 9x16 ou quadrado. E para quem compartilha bastante foto com os amigos, com a família, se você por acaso não quiser incluir a localização das suas fotos, você tem um jeito bem fácil de fazer isso agora no seu iPhone. Então pressione em compartilhar foto, pressione em opções e aqui simplesmente desabilite a localização. Depois pressione em ok e continue compartilhando a sua foto. E se você usa bastante o aplicativo Atalhos, você vai gostar dessa novidade também, porque agora você tem a opção de usar um atalho para abrir um modo específico da câmera do seu iPhone. Então você tem todas essas opções que está mostrando aqui. Selfie, vídeo, retrato, selfie de retrato, foto, cinema, câmera lenta, time-lapse e panorama. Então basicamente qualquer modo específico que você quiser. E ainda falando sobre câmera, sobre fotos, você tem agora uma nova opção no iOS 17, que é chamada de nível, que te ajuda a ver se a sua foto, o seu vídeo está nivelado, antes mesmo de você tirar essa foto. Então eu vou abrir aqui a câmera para mostrar para vocês, vou colocar uma coisa preta para vocês verem com mais facilidade. Então basicamente esses dois risquinhos que aparecem ali no meio me mostram se a minha câmera está nivelada. Para habilitar essa função é super simples, é só abrir os ajustes, pressionar em câmera e aqui habilitar nível. Continuando, se você gosta de usar o foco, você agora tem a opção de escolher para receber notificações enquanto o seu iPhone está desbloqueado. Ou seja, vamos dizer que você tem um foco de trabalho, que você não recebe nenhuma notificação, mas você fez uma pausa. E nessa pausa você está ali olhando o seu Instagram um pouquinho e você não se importa se você receber notificações nesse momento, você inclusive gostaria de recebê-las. Então você tem agora a opção de configurar isso no seu foco. Então entre no foco que você quer configurar, pressione nos três pontinhos, pressione em ajustes e aqui pressione em opções. Aqui você vai pressionar em silenciar notificações e vai escolher enquanto bloqueado. E escolhendo essa opção, quando não tiver bloqueado, você vai receber as suas notificações. Eu vou continuar deixando no sempre, porque esse é meu foco de gravação e eu não quero receber nenhuma notificação enquanto eu estou gravando. Agora deixa eu bloquear o meu iPhone aqui para vocês verem. Deixa eu fechar todos esses timers, né? Que agora eu estou com um milhão de timers aqui no meu iPhone. Para quem gosta de customização, você vai gostar dessa mudança, porque agora podemos mudar a espessura da fonte do relógio. Então, configure aqui, entre para configurar a sua tela de bloqueio, pressione no relógio e aqui você vai ver que você pode escolher se você quer o seu relógio mais fino ou mais grosso. E isso está disponível para todas as fontes que temos aqui. Então, é mais uma opção de customização. Além disso, se você quiser colocar uma foto de plano de fundo aqui na sua tela de bloqueio e essa foto não ficar boa do... Aqui, geralmente, eles dão um zoom, né? E você não quiser usar a foto com esse zoom todo, quiser usar a foto com menos zoom, você vai ver que agora o seu iPhone adiciona um blur. Ele deixa a parte de cima aqui da foto embaçada automaticamente para ficar de uma maneira mais homogênea com o fundo de tela. Então, eu gostei bastante disso, porque às vezes a gente não quer a foto com esse zoom todo, né? E eu achei que ficou bem bonito. Para quem não conhece, esse aqui é o Leo. Ele é o... O rei da casa. Ele é lindo, né, gente? A função 16 se chama distância da tela. E basicamente é uma nova função que foi adicionada no seu iPhone que, se habilitada, te avisa se você está usando o seu iPhone muito próximo aos seus olhos, né? Uma coisa que pode prejudicar a nossa vista. Então, você entra em ajustes, vai em tempo de uso, pressione em distância da tela e habilite essa função caso você queira utilizar. E para finalizar, no iOS 17 também temos novos alertas de notificação. Então, entrando aqui nos ajustes, som e tato e som de mensagem, por exemplo, eu vou reproduzir alguns aqui para vocês. Alguns desses a gente já tinha disponível, tá? Mas alguns são novos. Então, você pode dar uma olhada aí e ver se você, por acaso, quer alterar o que você tem no seu iPhone. Esse, obviamente, já existia. E essas são 17 funções do iOS 17 que, talvez, você não soubesse que existiam. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de dar aquele joinha e de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!